Olá, no último vídeo mostramos o nosso carro de viagem, hoje vamos mostrar o nosso carro das brincadeiras. Alguns já conhecem este carro? Nós temos um vídeo no canal, num passeio TT no Val da Borra e no fim nós acabamos com uma conversa. Então, como é que acabou o passeio? Ah, não há problema, nós temos transmissões em stock, logo à noite já anda. Este carrito era um terrano original, tinha triângulos à frente com transmissões e depois de partir duas, três transmissões nas brincadeiras mais agressivas decidimos pôr eixo rígido e acabar com as brincadeiras. O carrinho está com pneus 33, que para triângulos é um bocado exagerado e então foi por isso que começaram a haver problemas. Neste carro temos pneus 33, 12 e meio, 15, é o nosso carro para brincar, portanto escolhemos um tamanho de pneus a condizer. Na altura com os pneus 33 fez-se bodylift de 4 cm, é bom para poder lavar o carro e também para tirar um bocadinho dos para-choques e a carreira do chão, ajuda bastante. Estes sliders foram alterados para acompanhar o bodylift, portanto eles foram feitos em ângulo para poder subi-los, porque como a carroçaria subiu, os sliders iam ficar aqui embaixo e assim foram cortados e alterados para acompanhar a carroçaria. As mesmas jantes que temos no outro carro, é a Vocorce com 7 polegadas de largura, 15 de diâmetro. O offset é o mesmo, portanto o objetivo era que ele ficasse com o pneu à face da carroçaria. Quando vamos a passeios normalmente usamos bolachas de 30 mm para ajudar a proteger um bocadinho da chapa. Não é que funcione sempre, mas ajuda um bocadinho. Temos também os mesmos cubos que temos no outro carro, os cubos a VMA extra reforçados. Com a alteração para eixo rígido, acabamos por ficar com uma medida de amortecedor esquisita, porque os amortecedores do Terreno eram pequeninos para esta conversão e acabámos por pedir para nos fazerem uns amortecedores na APV. Portanto, os amortecedores foram feitos à medida para este carro e escolhemos os melhores amortecedores que eles têm, que é com botija à parte e com regulação. Estamos contentes, funcionaram no carro, até agora não têm tido problemas. Originalmente tínhamos uns amortecedores no carro daqueles normais, daqueles de 100 euros, uns Iron Man e eram um bocado limitados. A primeira vez que partimos uma transmissão até foi por causa dos amortecedores, porque o carro nas subidas ia sempre aos saltos e com estes amortecedores conseguimos ter o carro muito mais plantado no chão. Mesmo em saltos e tudo, nós às vezes exageramos e andamos a brincar um bocado com saltos e o carro está mesmo a colar no chão certinho. Aqui à frente podemos ver o eixo rígido. Pronto, é um eixo de patrol que foi invertido, portanto ele foi dessoldado e foi invertido, portanto o lado direito para o lado esquerdo. Como a caixa de transferências neste carro é do lado contrário do patrol, o eixo tem que ser invertido ou então trocar a caixa de velocidades. Como gostamos da caixa de velocidades, optámos por inverter o eixo. O eixo foi convertido para molas helicoidais, com umas torres de amortecedor personalizadas. Ficou um sistema de sticks com panhar, portanto temos aqui a barra de direção, barra de direção do patrol e apanhar aqui. O carro tem a ARB à frente e a ARB atrás, portanto bloqueio nos dois eixos. Para-choques a EFN de ferro, como era o carro da brincadeira. Normalmente os para-choques de plástico sofrem um bocadinho com os ângulos de ataque mais esquisitos, portanto a ideia era não andar a partir material, pôr o carro mais indestrutível possível dentro dos limites. Guincho Horn Evo 12S, é o guincho mais forte desta gama. A ideia era poder ter um guincho que não falhasse. Já tínhamos experimentado um guincho mais fraquito e às vezes depois deixa um bocadinho a desejar. Há sempre uma avaria aqui, uma avaria ali. Portanto o objetivo é ter um guincho que quando precisamos dele, ele está lá. Vamos levar um avião, vamos levar um avião. Grava, 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 grava. Vamos ter aqui em direto a experiência de... A experiência de Hilux na areia, a subir o carro ao céu. Sério? Acho que não vai dar. Temos também um snorkel bravo, como temos no outro carro. Apanhar o ar fresquinho cá em cima, fazer mais cavalinhos, que é o objetivo deste carro. Abas pintadas também com antigravilha. Aqui dentro, filtro KPN. O isolamento de alumínio, para ser mais fácil de lavar, apesar de não estar lavado. Compressor ARB com os dois celulares dos bloqueios, o bloqueio da frente e o bloqueio de trás. Bateria ótima, para o guincho ajuda bastante. Ela tem muito mais descarga do que as baterias normais. Este carro também foi convertido para bomba mecânica. Este tem ângulo de 12mm. Outros, o turbo é um 2260VK de geometria variável. Tem uma válvula de pressão para controlar a geometria. Um turbo gigante. Tem compressora MFS também, mais resistente. Ela é maquinada a partir de um bloco de alumínio. Portanto, é muito mais resistente que as compressoras normais. Com esta conversão para bomba mecânica e com este turbo, o carro ficou com um torque incrível. E a embreagem, claro que não ia aguentar. Portanto, o carro tem uma embreagem de um 350Z. É uma embreagem de um carro que tem 350 cv de origem. Portanto, está top aqui. A caixa original foi adaptada para ligar o snorkel. O guincho tem a caixa das bobinas a movível. Portanto, nós tirámos-la de cima do guincho e pusemos-la aqui em cima. Presa aqui no suporte da ventoinha do ar-condicionado. O motor foi todo revisionado também. Termostato, bomba d'água, radiador novo. Tudo o que são fluidos, valvolinas, foi tudo alterado também. Portanto, o objetivo era ir a qualquer passeio sem ter problemas. Temos também um kit da ARB dos respiros do diferencial e caixa de velocidades. Este carro também tem uma das nossas racks, feita por nós. Os pés da RinoRack. São os pés baixinhos deles. Com estas calhas RLTP. O objetivo era que a rack ficasse o mais baixa possível. Para o carro não ficar exageradamente alto. Lá em cima temos as nossas prechas Max Trax. Uma pá também. Este sistema de rack com esta chapa perfurada permite meter uma argola em qualquer sítio. Aqui atrás temos para-choques EFN de ferro também, como temos na frente. O pneu teve que subir para não tapar a matrícula, como é um pneu muito grande. Fizemos uns ferros que sobem o suporte do pneu para ele poder afastar-se da matrícula. Como nós aprendemos tudo no YouTube, no YouTube os meninos no Moab andam com os pneus vazios para quando os carros fazem subidas muito agressivas, o pneu bate no chão e desvia-se. Por isso, pneu vazio, temos compressor no carro, não há problema. Temos também panhar ajustável neste carro. Quando se levanta aos carros, normalmente o eixo vai para um dos lados. Ao transformar o panhar em ajustável, acabamos por conseguir acertar o eixo em relação à carreçaria. As molas são umas Iron Man para mais 150 kg. Como o carro tem para-choques de ferro e guincho, optamos por pôr molas um bocadinho mais reforçadas. O escape está sempre nelas, uma linha direta desde o turbo até cá atrás. Mas como o turbo é de geometria variável, acaba por não fazer um barulho exagerado. Farol de serviço, uma barrazinha de LED para trás. Temos também um espelho digital com câmarazinha na retaguarda. A câmera foi colada ali em cima a apontar para baixo. É fixe, porque dá sempre para saber se a roda de reserva caiu ou não. À frente, uma barra de LEDs slim, só de uma linha de LEDs também. A rack tem apoios para tolo. Se quisermos aplicar um tolo, é só apertar lá o tolo. Antena de VHF e UHF. Temos um dual-band também neste carro. Como costumamos ir a alguns passeios e a malta gosta muito de usar ainda CB, temos também um CB portátil. Tudo o que é possível de estar homologado neste carro está homologado. Películas, pneus, guincho, snorkel. As películas são de 5%, portanto só deixam entrar 5% da luz. É bom porque baixa a temperatura lá dentro e fica, além de ficar lindo, fica mais seguro. Para olhar lá para dentro é quase impossível, não se consegue ver nada. Aqui atrás manter um carro simples, sem gavetas, leve, só para a brincadeira. Os nossos kits de recovery. O balão de escape, que custamos muito. Em vez do i-lift, acaba por ser mais leve e mais seguro. O i-lift acaba por ser bastante perigoso, às vezes, quando não se sabe usar. Cintas. As nossas galochas, que dão bastante jeito ao pescador. Para ajudar a ir buscar a malta dentro de água. É fixe. E para nós também, que às vezes também ficamos dentro de água. Ou mesmo para fazer prospecção, se dá para passar ou não dá para passar. Quita antifuros. Quita enchimento de pneus. Macaco de rodas. Este carro, como tem guincho, temos roldana também. Só preciso desviar uma árvore. Às vezes é preciso uns ângulos esquisitos. E a roldana ajuda bastante. Ter a puxar uma árvore para o lado, com o guincho, noutro ângulo. Sempre árvores caídas nos trilhos. Serrote. Para nos podermos deitar debaixo do carro, ver o que é que se passa. Tal como o nosso outro carro, este carro também foi convertido a pele. Trocámos as quartelas das portas. Os estofos. Muito mais fácil de lavar. Tapete sem borracha. Normalmente estão sempre cheios de lama. Agora foram lavadinhos para o vídeo. Mas está... É muito mais fácil de lavar com estes tapetes de borracha. Ali embaixo temos o extintor. Insolámos o carro todo termicamente e acusticamente com esta tela de esponja e alumínio. Aqui temos o tal espelho digital que eu estava a falar há pouco. Da câmera lá atrás. Ele está sempre a gravar para a frente e para trás. Portanto, é giro porque às vezes chegamos a casa e podemos recuperar algumas das brincadeiras. Alguns sítios por onde passámos. Ele permite andar para cima e para baixo. Portanto, como a câmera tem um rácio diferente, acaba por dar para ajustar. No computador depois vê-se tudo, não é? Mas aqui podemos ajustar se queremos ver mais para baixo. Se já caiu roda, se não caiu roda. Temos dois suportes Ram Mount. Nós gostamos muito destes suportes. Bastante resistentes. Nunca nos deram problemas desde a altura das motos que os usamos. Telemóvel para o condutor. Telemóvel para o pendura. Cada um com o seu cabo de carga. Os carregadores têm sempre corrente. Portanto, temos que estar parados num sítio qualquer com a ignição desligada. E temos sempre os telefones à carga. Fizemos esta conversão para um rádio normal com este adaptador que encontramos numa loja de caráudio. Aqui embaixo temos o medidor de EGT e o medidor da pressão de turbo. Usamos para tentar manter alguma saúde no motor. Não deixar as EGTs passarem muito dos 700 graus, 800 graus. Que já é um bocado alto para alguns motores. Mas este tem-se portado bem. Aqui embaixo, o rádio dual-band do HF e VHF. Aqui temos os interruptores da lightbar e do farol de serviço. Aqui embaixo, para ninguém se enganar, temos o botão do compressor. E aqui, o da frente, que está em cima. E o de trás, que está em baixo. Porque assim, não nos enganamos. O guincho da Warn tem este comando que permite ligar com fios ou sem fios. Portanto, ele basta só ligar e ele fica pronto a funcionar. O que é fixe neste comando é que ele se desliga sozinho. Nós no outro, se não desligássemos, ele acabava a pilha. E quando precisávamos do guincho, não havia guincho para ninguém. Espero que gostem. Este é o nosso carro das brincadeiras. Já nos deu muitas alegrias. Também já andámos muito reboque com ele. Antes de ter o eixo rígido, gastávamos os reboques todos. E agora, é o nosso mini patrol. É um patrol com menos de 400 quilos ou 500 quilos. Bloqueios, eixo rígido, pneus de 33 e uma relação peso-potência muito gira. Inscrevam-se no canal, não se esqueçam, subscrevam. Vão ver o nosso outro vídeo do outro carro de viagem também, que nós temos no canal. E se não conhecem o vídeo deste carrinho a brincar, que eu falei no início, vejam também, porque é muito giro. E se não conhecem o vídeo do outro vídeo do outro vídeo do outro vídeo.